Brasil e Milan, seleção contra a time, Edinho jogando como lateral, recebe de Dirceu Lopes, ah, era bom demais. E faz ótimo lançamento para a Rivelino que surge na área e faz o primeiro gol da seleção brasileira diante do Milan em 77. 1x0 para a seleção brasileira. Segundo gol brasileiro, o saudoso Dirceu Borboleta encosta para Zico, o galinho toca para Toninho Cerezo, que faz uma fila de italianos e chuta ao Betozi, lembra dele da Copa de 70, larga, e Zico não perdoa não, o Zico nunca perdoou. Brasil 2, Milan 0, terceiro gol brasileiro, Eduardo Amorim, cabe iludo, recebe de Zico e dá passe para o lateral direito Toninho Baiano, que ganha de Tomazini, cruza para o atilheiro Serginho, chulapa a marcar, o Toninho Baiano também já morreu. Dia 12 de outubro de 77, jogo amistoso, seleção brasileira 3, Milan da Itália. Bebo!